As mulheres estão conseguindo gerar essa identidade uma com as outras. Então, quando você prova a competência, poxa, essas mulheres estão fazendo a diferença, e você começa então a despertar aquele sentimento, por que ou não? Então, você começa a se dar conta que esse processo está sendo algo natural, crescente, e as mulheres estão chegando, sentando, ocupando seus espaços e mostrando que vieram para somar, não para dividir. O grande desafio é você conquistar a voz, ser respeitada, porque existe já um costume entre os homens. Então, os homens sentam, conversam, negociam, fazem as proposições, e a mulher acaba que nós ainda somos um corpo estranho dentro do legislativo. Então, o desafio é romper essa barreira.